O Zagallo sabia que o Pelé ainda tinha para dar, o Pelé ainda tinha muito Pelé para mostrar em 74. E havia um clamor nacional. Eu falei assim, vai ver que Deus está me dizendo, olha, você já foi triste, já teve essa festa, é melhor você descansar. O Zagallo foi o que mais falava comigo, telefonava, é a sua última, vamos nessa, vamos, vamos, eu falei, não, já está bom. Ele tinha condições de jogar, mas ele tinha seus problemas, então eu acabei não tendo Pelé sobre o meu comando. Em 74 é uma Copa que o Zagallo não consegue brilhar como brilhou em 70. A Holanda era chamada a coquiluche naquela Copa, da maneira que eles estavam jogando. Nós jogamos bem contra a Holanda, que era realmente uma seleção que encantou o mundo, a laranja mecânica, a maneira de jogar. Deu duas chances para fazer o gol. A volta de entrosamento é que nos levou a ser eliminada precocemente. A sensação que fica com a Copa de 74 é de que o Brasil não foi bem. Por quê? Porque o Brasil tinha 70, os brasileiros tinham vivido 70, então um Brasil semifinalista de Copa do Mundo não servia para os brasileiros. Mas qual o treinador que só por isso já não se vangloriaria? Quer dizer, sou um treinador de uma seleção que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, né? Queira ou não, o Brasil só volta a conhecer Vitória quando o Zagallo vai ganhar. Outra seleção e outra função. Queira ou não, acaba que é o reencontro do Zagallo com a seleção e é o reencontro da seleção com os títulos. O Zagallo era o apoio que o Parreira precisava. Ele fez questão de levar o Zagallo como coordenador técnico. Dava os pitacos na hora certa, na hora exata, participava na hora da convocação. E além de tudo, naquela seleção, a presença dele ali, ele inspirava confiança. Inspirava, era um símbolo de um vencedor. Em 94, o Parreira era o professor protegido pelo seu mestre e pelo seu escudo. Ele tinha alegria de estar na seleção brasileira. Ele ficava feliz de estar na seleção. A gente sabia da pressão que seria. O Brasil já tinha 24 anos que não conquistava o campeonato mundial. Mas a confiança também que ele passava pra gente era enorme, né, cara? E o Brasil vai ganhar o tetra, queiram ou não. E o baixinho, cara, a gente se encaixou perfeitamente, sabe? Quando ele não fazia o gol, eu fazia. Eu sonho sempre em marcar gol. Eu nasci pra fazer gol e eu tenho que fazer gol. Faltam cinco. Primeiro gol do baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Faltam quatro. Vai Romário, acredita! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Gol! 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 Só faltam três jogos. Zagallo, ele motivava a gente, dando risada, sacaneando, brincando. Esse era o professor Zagallo. Eu tava dando força. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Bebeto, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Gol! Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! Só faltam duas. Queiram ou não. Vamos chegar lá. Não é legal que no final, os jogadores não esperavam ele vir pra falar isso, né? Falta três, falta duas. Isso dava uma motivação muito grande. Olha o cruzamento pra aí. Olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! Falta um, mano. Bateu, bateu! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Não solta nenhum. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! O Zagallo tem tantas marcas espetaculares que o fato de ter sido o primeiro treinador a conquistar um título pelo Brasil fora de casa na Copa América, e isso aconteceu em 97, acaba ficando esquecido nesse caldeirão de glórias que o Zagallo tem, né? A gente ganhou 3x1 com qualidade, né? O Brasil sobrou naquele jogo. A imprensa paulista, principalmente, atacava muito o Zagallo. Por que não mostrar aos críticos que torciam contra que aquela vitória realmente tinha sido muito importante? Foi um desabafo marcante, histórico. Eu lembro que quando acabou o jogo, nós todos com aquele desconforto a 3.700 metros de altura em La Paz, o Zagallo já não era um jovem, né? Dá pra falar assim, hein? Começou a ficar vermelho por faltar voar e a gente, professores, vai faltar. Eu só não imaginava que aquilo ia virar o bordão que virou. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir, pá. E assim foi que eu venci, né? Por isso é que eu disse, vocês têm que me engolir. Foi uma frase que ficou até hoje. Aquilo era um desabafo. Era também Zagallo na essência. Ele é muito extrovertido e carismático. Então, a população inteira, lembro, na época, que se identificou com aquele desabafo, né? O legado que o Zagallo nos deixa pra Seleção Brasileira, o amor que ele tem pela Seleção Brasileira, pelas cores da Seleção Brasileira, que defendeu com muito orgulho. Ih, rapaz! E aí, professor? Que isso? Como é que vai? Tudo bem, rapaz? Que bom te ver. Que bom, rapaz. Eu não vou esquecer você nunca. Eu que não vou esquecer o senhor. Nos ensinou ter amor para a amarelinha, pelas cores do Brasil. Sempre defender o Brasil e as suas cores, dentro e fora de campo. É um exemplo pra todos nós. Tudo bem, meu samba. Tudo merecido. Fez levantar nossas cores no mundo todo. Tudo bem. Tudo bem, gente. Está perdendo. 都uим. Legenda por Sônia Ruberti